Padre Salesiano Siramuto com antigos alunos Salesiano Dom Bosco celebra a Missa Agradecimento para Tinan Atos Rua São João Bosco no Dharma Reim para Fuençaia Siram. Celebração Missa para Padroeiro Dom Bosco Tinan Atos Rua em Halau e a Paróquia Maria Auxiliadora Comorodili Quartani em presídio de Rússia Padre Agnelo Eduardo Jerónimo Moreira, Padre Agnelo Eduardo Jerónimo Moreira, Cada time and congrega sao Salesiano celebra a festa solenidade Dom Bosco nabemonu ihaloron torno nulure Singida, nudar santo idanebé say mahenba foinça e siram. Santo idanebé foinamojo foinç Foxh произош fra. Emma dalam barak kunyestho São João Bosco o Uhman, mestri novelum foinça e siram niya. O que é 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 Padre Agnelo Eduardo Jeronimo Moreira Ateteng, tema batinangne mehi haluita mehi, o sentido muda halog emanyang, contribui ba'armonia iha sociedade. Ya, ternanane, ya, 2024, ita celebra tinan atusrua, bomboskunya mehi atinansia. Ini an tema ba' celebra samba, kidane. Mehi, mehi idane bea haluita mehi. Ha, ha, esperança, atu, liu si mei idane, celebra samba, ita bele, iha fuan idane bea, transforma, emma sirane bea, ita bele diang asufuik, saifali, vive em malai. Celebra samba, solenidade, são joan bosku batinangne, antigos alunos dom bosku halau do ação rang e a hospital nacional guido valadares, naik market no mosselhuk tang. Entretanto, saun joan bosku honaran completo, giovanni melchior bosku, maurici alorun sanulo ressenhenful agosto, tinanri unida atusualu sanulo ressenlima, iarrai, castel nuovo don bosku, turin, italia. Na ordena sainei lulik, tinanri unida atusualu hatnulo ressenida. Domingos Trindade, Miguel da Costa, RTT Ali. Hai, delispetadori satu hedan informasaan actuaiz no factuaiz, ketalua inskreva, no hanengan butau notifikasan, hodi fok komentari no fahe tutan, bambedese lo.